Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto pré-ENEM da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Suzana Seibert, professora de Biologia. Partiu passar. A nossa aula de hoje é a aula de número 13 e a gente vai começar todo um novo bloco chamado Genética. Se você está assistindo essa aula e não assistiu as outras, eu quero te localizar um pouquinho aqui no espaço dessas nossas aulas. Até hoje a gente teve a aula 1 e até a número 12, onde a gente falou de maneira geral sobre evolução. O que exatamente de evolução? Nós falamos das características evolutivas dos filos, de maneira geral, nós falamos de todos os grupos de seres vivos e apontando aí então as suas características e como que elas evoluíram de maneira a se adaptar aos ambientes específicos de cada espécie. A gente trouxe aí as características das células desses seres vivos também. Então agora nós vamos começar um novo bloco, onde a gente vai ter 13 aulas que a gente vai estar falando de genética. Mas o que exatamente de genética? Ora, tem genética especificamente, as coisas que envolvem leis de Mendel, cruzamentos e toda aquela coisa de DNA, material genético. Mas também a gente vai estar falando de tudo o que a gente precisa para chegar até nesses conceitos e também depois o que a gente pode aplicar na prática com esses conceitos, que seriam então as teorias da evolução e também conceitos de biotecnologia, né? Então esses conhecimentos de maneira prática aplicada nos dias atuais, certo? Então a gente vai começar com a nossa aula de hoje trazendo vários conceitos fundamentais para vocês entenderem genética. Às vezes ao longo da nossa vida acadêmica, a gente se depara com um conteúdo que a gente não entende e a gente não sabe porquê a gente não entende esse conteúdo, mas às vezes é que falta algum outro conhecimento prévio para a gente entender exatamente. Então a gente vai começar falando aos poucos da química e do funcionamento das células para a gente chegar bem lá em genética e entender legal. Na aula de hoje a gente vai estar trazendo as hipóteses do surgimento da vida na Terra, e quando eu digo hipóteses eu quero frisar essa palavra que são sim teorias, são levantamentos científicos com base em alguns experimentos, sim, mas ainda hipóteses. Aí a gente vai estar falando no centro da nossa aula então também dessa química, o que é que compõe a vida, a célula, os seres vivos, exatamente. E então fazendo uma já introdução a essa parte da genética por conta de todos esses conceitos que a gente vai vendo que estão diretamente ligados. Tá beleza? Então vamos lá. Primeiramente, como que surgiu o nosso universo, né? Se a gente vai querer falar de como surgiu a vida na Terra, a gente tem que ir um pouco para trás e lembrar aí de algumas teorias do surgimento do universo, por exemplo, e a principal dela, a mais aceita, é a teoria do Big Bang, que na verdade não foi Big e nem Bang porque não fez explosão nenhuma, era vácuo, não possuía moléculas para carregar essas partículas de som, por exemplo, né? Então é um nome que é dado para o início do surgimento do universo, do espaço, né? E essa teoria é embasada em quê? Nas descobertas atuais de que o nosso espaço, as galáxias, os planetas, eles estão em expansão. Então eles estão em um constante processo de afastamento no espaço. E se eles imaginam, fizeram esse raciocínio ao contrário, digamos assim, se eles estão se afastando, teoricamente então um dia eles já estiveram mais próximos, né? Nesse processo então que leva à conclusão dessa teoria, onde então todo o universo estava concentrado em uma única partícula, uma massa densa, com muita energia, muita temperatura que então fez esse início dessa explosão. Criando os nossos primeiros átomos, né? De hidrogênio, depois hélio, que são os mais simples, mais leves, a gente poderia dizer assim, e vocês já devem ter visto isso em química, né? Aí depois, o nosso próximo passo é então como é que surgiu o planeta Terra. Teorias, então, vão dizer que esse planeta, nosso planeta Terra surgiu através da junção de várias partículas de substâncias, átomos, que estavam dispersos nesse universo e eles começaram a se condensar. E os átomos mais pesados foram indo para o centro da Terra, você já deve ter estudado sobre as camadas da Terra, né? Talvez em ciência, talvez em geografia. E a gente vê que o planeta, ele é formado por camadas. Então, neste início, isso já aconteceu. E era imensamente, intensamente bombardeado por corpos celestes, né? Asteróides, cometas, e era um ambiente primitivo muito hostil. O surgimento do universo, a gente tem uma estimativa aí de que ele tenha 13,7 bilhões de anos. E o planeta Terra, então, bem mais jovem, com 4,6 bilhões de anos. Beleza, até aí, tudo bem. Então, surgiu o planeta, surgiu o universo, o planeta Terra, mas na sociedade, de alguns séculos atrás, a teoria aceita para o surgimento da vida aqui no planeta Terra, existia quase que um consenso de que a vida havia sido criada, então, por Deus, né? Isso é o criacionismo. Não se questionava muito isso no sentido de querer investigar, então, de onde teria surgido. Mas, claro que com o passar do tempo, com os experimentos científicos, eles, sim, começaram a tentar encontrar outras respostas para essa pergunta. Mas, num primeiro momento, os cientistas queriam apenas saber de onde surgia um novo ser vivo. Não estavam se questionando aqui nessas duas teorias que eu vou trazer, de onde veio o primeiro, e sim, de onde surgiu um ser vivo. E aí, a gente vai ver aqui duas teorias, da abiogênese e da biogênese, que eu vou explicar aqui neste próximo slide. Então, a teoria da abiogênese, o que eles acreditavam? Acreditavam que seres vivos surgiam de matéria inanimada, ou seja, um simples pedaço de carne teria capacidade de se transformar em larvas ou vermes, né? Que é o exemplo das larvas de mosca. Só que, alguns cientistas não concordavam e diziam, então, assim, que não, essas larvas vêm de outro lugar. E aí, lá no século XVII, Rede desenvolveu este experimento. Por quê? Ele leu num poema grego que os gregos estavam dizendo assim, ah, guarda o meu corpo, não deixa que o meu corpo sirva de alimento para moscas, protege ele e tal. Então, ele se deu conta de que os gregos já tinham uma ideia de que, na verdade, essas larvas eram uma fase do ciclo de vida das moscas. Então, ele desenvolveu este experimento para tentar comprovar isso. Ele pegou três frascos, então, colocou um com carne exposta, né? Para que as moscas pudessem ter acesso a essa carne. O outro, ele tampou completamente. E o outro, ele simplesmente colocou uma gase para permitir que o ar passasse e evitar, então, que as moscas tivessem acesso direto à carne. E, obviamente, vocês já devem imaginar o resultado, a hipótese dele foi corroborada e ele conseguiu comprovar que as larvas só surgiam no frasco onde as moscas tiveram acesso. Então, sim, comprovando que essas larvas, elas não surgiam da carne, mas sim dos ovos que as moscas colocavam nesta carne, que então se desenvolviam e depois concluíam o seu ciclo se passando para a fase de mosca, né? Da fase larval para a fase de mosca. Até aí, beleza. Então, eles falaram assim, tudo bem, as larvas não surgem da carne, tudo está certo. Mas, ainda não explicou como é que surgem os micro-organismos. E aí, veio um outro cientista, Pasteur, que então desenvolveu um outro experimento que foi para comprovar esse mesmo raciocínio, porém, de micro-organismos. Então, vamos ver o que aconteceu nesse experimento. Ele colocou em um frasco caldo nutritivo. Este caldo aqui contendo substâncias nutritivas. E aí, ele pegou o gargalo e fez uma curva, esquentou e fez uma curva que a gente chama de pescoço de ganso. Aí, ele ferveu este caldo para quê? Para matar todos os micro-organismos. Após alguns dias, ele viu que o caldo nutritivo não desenvolveu nenhum micro-organismo, permaneceu com a mesma aparência e tudo mais. E aí, então, ele resolveu tirar esse gargalo e viu que aí começaram a se desenvolver micro-organismos. O que acontece com essa parte desse gargalo? Ele permite que o ar passe, porém, os micro-organismos, eles ficam presos ali na parede deste vidro e não conseguem chegar até, então, à substância nutritiva. Então, o Pasteur conseguiu comprovar que todo ser vivo, ele é originado de um outro ser vivo. E essa é a nossa teoria da biogênese. Então, pronto. Se existe um ser vivo, ele tem que surgir de outro ser vivo. E é uma daquelas nossas listas lá de características de o que uma célula precisa, né? Toda célula viva surge de outra célula viva. Vocês já sabiam disso, né? Mas isso é uma conclusão recente na história da humanidade, né? Pois bem, ainda não haviam explicado aqui de onde surgiu o primeiro ser vivo. E eu já tinha trazido para vocês algumas ideias disso em algumas outras aulas, porque a gente estava falando de célula. Então, a gente tem a hipótese do surgimento da vida com essa teoria de evolução molecular. O que vai dizer isso? A gente tem que imaginar como era essa nossa terra primitiva, no que diz respeito a gases, a compostos químicos. E ela era composta, então, de moléculas principalmente inorgânicas. E eles vão estar querendo explicar como que surgiram as primeiras moléculas orgânicas, que seria, então, o primeiro passo para depois surgirem os seres vivos. Beleza. Com alguns experimentos cientistas, inclusive da nossa aula 12, eu coloquei, esses experimentos já citei, conseguiram recriar essa atmosfera com alguns átomos supostamente presentes naquela atmosfera primitiva, descargas elétricas simulando os raios e as radiações, e formaram moléculas orgânicas ali. Porém, aí eles dizem que, então, essas moléculas foram lavadas pela chuva, se concentraram em poças, em caldos primordiais, e aí começaram a se organizar. Agora, esse detalhezinho, como uma simples molécula orgânica conseguiu, então, se organizar para fazer tudo o que uma célula viva faz, ainda é um ponto de interrogação na ciência, deixando aí espaço para muitas filosofias, né? E também descobertas, avanços científicos. Aí eu trouxe aqui questões para vocês a respeito desses assuntos, tá? São duas questões para a gente fechar essa parte do surgimento da vida na Terra. De 2012. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Heide e Pasteur, o que mostraram experimentalmente que... Então, quer saber o que eles demonstraram com os experimentos deles. A. Seres vivos podem ser criados em laboratório. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. D. Os seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Então, acho que essa questão ficou bem fácil, ainda mais que eu acabei de explicar, né? A gente tem, então, juntamente com a teoria de o que é uma célula, todo ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. E a nossa próxima questão, eu nem trouxe aqui essa questão mais de paleontologia, digamos assim, mas vamos ver o que vocês conseguem fazer dessa aqui. Vai ser fácil também. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Estes estudos permitem afirmar que estes animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta que A. Desestabilizaram o relógio biológico dos animais, causando atereções no código genético. Letra B. Reduziram a penetração de luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo energético das teorias tróficas. C. Causaram uma série de intoxicações nos animais, provocando a bioacumulação de partículas de poeira nos organismos. D. Resultaram na sedimentação de partículas de poeira levada com o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e lagos. E. Evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, causando uma grande seca, que impediu a retroalimentação do ciclo hidrológico. Então, essa questão eu trouxe para trazer para vocês essa teoria, não é? De que sim, é uma teoria, ressaltando, né? De que então, este asteroide teria reduzido a penetração de luz solar e interferido no fluxo energético das teias tróficas e, consequentemente, aí deixando os dinossauros na mão, digamos assim. Agora a gente vai entrar nos componentes da matéria viva. O que são esses componentes? Vão ser os compostos químicos que desempenham todas as funções dentro de uma célula e, com isso, vão garantir o funcionamento metabólico. Ou seja, todas as tarefas que uma célula tem que desempenhar, quem faz são esses compostos químicos. E a gente separou eles, a gente separa eles em dois grupos, que são os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, ou substâncias, né? As inorgânicas sendo elas a água e os sais minerais e as substâncias orgânicas, então, sendo proteínas, lipídios, glicídios, que vão estar sendo chamadas de carboidratos também, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, são essas cinco. E qual a principal diferença de uma substância inorgânica para uma substância orgânica? é a presença de carbono nas substâncias orgânicas, tá? Vale ressaltar que nem todas as substâncias, quer dizer, todas as substâncias orgânicas possuem carbono, mas nem todas as substâncias que possuem carbono são orgânicas. Olha só. Existem algumas exceções, como, por exemplo, o CO2, que tem carbono, mas é inorgânico. Porém, para a maioria delas, né, esse é um raciocínio que nos explica aí claramente o que é uma substância orgânica. Tem carbono, é orgânica, tá? Então, o que que forma o nosso corpo, tá? O nosso corpo é formado aí, a maior parte desse corpo vai ser formado por 65% de oxigênio. É aí o átomo mais abundante dentro do nosso corpo, seguido por carbono, tá? E aí eu coloquei essa imagem desse corpo como um universo, porque sim, né, existe uma frase que eu acho até bonita, que diz assim, que nós somos feitos de pó de estrelas. E sim, todos os nossos átomos, nossos compostos químicos, estiveram presentes lá na formação do universo e já estiveram em vários outros lugares antes de estar formando o nosso corpo. Então, o primeiro componente vai ser a água, que é, quais são as características principais? Vocês já devem ter estudado bastante água nas séries iniciais, todas as questões, mas eu trouxe para a gente pontuar aqui, então, que ela é uma substância inorgânica. Ela é o solvente universal, porque sim, essas reações químicas do nosso corpo funcionam dentro da água. A gente tem muitos conceitos que a gente precisa entender do funcionamento da célula e a água está relacionada a essas reações. Ela participa das reações de hidrólise, que é quebra, lise, principalmente aí da digestão dos alimentos. Faz parte da nossa transpiração, consequentemente, controle da temperatura do nosso corpo e da eliminação de excretas. E uma média aí de que o nosso corpo seja formado, então, aproximadamente por 70% de água, né? Mais ou menos 60%, 65% no indivíduo adulto, mas nos órgãos aqui todos, né? Muito mais do que 70% de água. Então, uma substância inorgânica imprescindível no nosso corpo. E aí nós temos os sais minerais, que são substâncias inorgânicas, eu já trouxe aí uma tabela deles com as suas principais funções. Nosso foco aqui não é falar sobre alimentação, que tem aqui, né? Os principais alimentos, onde a gente vai encontrar esses sais minerais, porém, fica aí a tabela para que vocês possam fazer esse teminha de casa e dar uma revisada nessas questões de alimentação, que são muito importantes e eu vou estar pontuando elas também na nossa aula. Então, quais são esses sais minerais? São eles cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, magnésio, ferro, iodo e flúor. Eu quero citar eles, por quê? Porque a gente vai estar falando ainda na nossa aula de hoje, na próxima, em todas elas, na verdade. Quando a gente fala de fisiologia da célula, a gente vai citar esses sais minerais. Ou a bomba de sódio e potássio. Daí tu fica assim, sódio e potássio? Então, são substâncias inorgânicas, eles vão estar funcionando aí principalmente na forma dos seus íons, que vão estar aí interagindo na célula, mas eles são, então, os sais que formam o nosso corpo. Os nossos ossos, a transmissão de impulsos nervosos, né? Como é que a gente vai raciocinar ou mandar uma célula muscular se contrair? Eles estão diretamente ligados a todas essas questões. E a gente vai estar lembrando deles aí. Então, vamos partir para as proteínas agora, tá? O que vocês têm que saber das proteínas? É a nossa primeira aqui substância orgânica das cinco que a gente vai estar falando hoje. Então, as proteínas são o quê? São macromoléculas formadas por moléculas menores que são chamadas, então, de aminoácidos, tá? E eu coloquei bem em cima da palavra aminoácido essa molécula aqui, que é uma molécula de aminoácido, para vocês verem aqui de que ela é composta e também explicar o nome. Então, ela tem um grupo amina aqui e um outro grupo que é o ácido carboxila. Quais são os átomos que compõem esse aminoácido? Principalmente aqui oxigênio, carbono, hidrogênio e tem, às vezes, uma ou outra, mas essas são as principais que a gente vai estar encontrando no aminoácido. E esse Rzinho quer dizer, então, um radical livre, que é ele que vai mudar para dizer qual o tipo de aminoácido vai ser. Quantos aminoácidos a gente tem? Quando a gente pensa em aminoácidos, a gente tem que pensar que eles são como se fosse o nosso alfabeto, né? Nós temos algumas letras do alfabeto que formam o quê? Palavras. Então, os aminoácidos, nós temos 20 aminoácidos que vão formar o quê? As proteínas, né? Então, conjuntos de aminoácidos formam proteínas. Anota aí. A gente tem nove aminoácidos chamados de essenciais. O que significa isso? Significa que nós precisamos ingerir eles, o nosso corpo não produz naturalmente e a gente tem que estar suprindo essa necessidade através da nossa alimentação. Então, vão ser nove deles. Os outros, 11, a gente, então, como eu já citei, consegue produzir no nosso corpo, consegue sintetizar, né? Que é produzir. E aí a gente vai ter a formação dessa proteína, que eu botei uma imagenzinha ali. Vocês vão encontrar em alguns locais dizendo aminoácidos ou proteína primária, secundária, terciária e quaternária. Que são, digamos assim, os estágios da formação dessa proteína, né? Sendo aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. A partir do terceiro, essa proteína já consegue desempenhar suas funções. Aqui ela ainda está em formação dessa cadeia de aminoácidos. E aqui uma proteína, uma molécula complexa para demonstrar, então, essa macromolécula de proteínas. E aí a gente vai ter que saber, então, afinal, para que servem essas proteínas? O que elas fazem? O nosso corpo, gente, ele é proteína pura. A maior parte das coisas que acontecem são feitas por proteína. Nós fabricamos ela o tempo todo. Uma das principais tarefas do DNA é dizer quais proteínas vão ser produzidas para a gente estar formando o nosso corpo. Então, dito isso, eu coloquei essa frase, não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida, tá? Então, não existe reação química que a gente faça que não vai ter uma proteína lá. Algumas, então, das funções delas, o que elas formam? Elas formam enzimas. O que é que são enzimas? São proteínas, claro, que são catalisadoras. O que significa isso? Elas aceleram as reações químicas, como, por exemplo, as de quebra dos alimentos de lise. São, exemplo, amilase, lactase, pepsina, que a gente viu aí do sistema digestório, né? Algumas enzimas. Elas formam hormônios, exemplo, a insulina, hormônios também, esteroides. Elas participam da coagulação, pois a fibrina é uma proteína que vai, então, estancar sangramentos. Elas são os músculos, né? Elas são a contração muscular, propriamente dita, que formam, então, os filamentos de actina e miosina dos nossos músculos estriados esqueléticos. Sim, são também os anticorpos. Os anticorpos são proteínas que são a defesa do nosso corpo, né? Lembra que a gente falou muito disso nas nossas aulas de vírus, de bactérias, a gente tem que produzir os anticorpos, que nada mais são do que proteínas que vão atacar os antígenos, para, então, estar destruindo, ou, então, inviabilizando ali o desenvolvimento desse antígeno. Elas participam do transporte de oxigênio lá na hemoglobina e também têm função estrutural, aí citando o colágeno e a queratina, né? Onde a gente encontra colágeno nas nossas orelhas, junto com as nossas, junto aos ossos, e queratina formando aí nossa pele, nossas unhas, então, são muito função estrutural. Eu coloquei um gráfico só para ilustrar, na verdade, eu vou estar descrevendo aqui, que cada enzima, ela possui uma temperatura de funcionamento. Ótima! Uma temperatura ótima de funcionamento. Aí, a gente colocou nesse gráfico dois exemplos, que são a temperatura para uma enzima no corpo humano e a temperatura para uma enzima em bactérias de fontes termais. Ou seja, não importa se a bactéria está lá numa fonte termal de 100 graus Celsius, a temperatura de funcionamento da enzima vai ser a mesma. Fora disso, a gente, eu coloquei uma palavra aqui para vocês lembrarem, a gente tem o processo de desnaturação. Essa enzima vai ser desnaturada e não vai conseguir cumprir o seu papel. Então, a nossa próxima molécula orgânica ou substância orgânica são os lipídios. O que são esses lipídios? São insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Lipídios são as nossas gorduras e os nossos óleos. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre gordura, o óleo saturado e insaturado. E eu vou estar mostrando aqui de maneira bem simplificada, tá? Então, que esses lipídios são formados principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. E a gente vai ter uma ligação simples nos saturados e pelo menos uma ligação dupla nos insaturados. Ambos, a gente deve consumir de maneira moderada, porém, os insaturados a gente deve consumir menos ainda, com mais moderação, só para fazer essa observação das questões de alimentação. Então, para que vão servir esses lipídios? algumas coisas eu já tinha adiantado para vocês na nossa aula de tecidos, por exemplo, o tecido adiposo e a gente vai continuar vendo aqui, então, o que eles fazem. Então, são a nossa reserva energética lá no tecido adiposo, eles vão estar sendo, vindo como o estoque. Eles são, digamos assim, a segunda fonte de energia do nosso corpo. A primeira vai ser a glicose e depois, caso não tenha, a gente vai consumir, vai quebrar, digamos assim, lipídios, vai acessar essas reservas de energia. Eles têm função estrutural muito importante. A nossa próxima aula a gente vai estar falando somente disso daqui, membrana plasmática, porque tem muita coisa aqui para a gente falar, como que acontece. Então, esses fosfolipídios aqui, que são lipídios com uma cabeça, digamos assim, de fosfato, eles fazem parte da membrana plasmática. Imagina uma célula sem membrana plasmática. Não tem, né? Então, 100% aí de estrutura do nosso corpo, das nossas células. Eles são sinalizadores, muitos deles servindo como hormônios sexuais, por exemplo, a testosterona, progesterona e também formam pigmentos, como, por exemplo, os pigmentos das nossas células da retina vão ser formados por lipídios. Depois nós temos, então, agora os glicídios, que também são chamados, então, de carboidratos. São, a gente pode também dizer, que são os açúcares, são o que nos dá energia. A gente vai falar muito sobre como essa glicose vai ser quebrada para nos dar energia. E como é a estrutura, então, dessa molécula formada novamente, olha aqui, de novo, carbono, oxigênio e hidrogênio. Formando aqui, então, essa nossa molécula de glicose, que eu já vou trazendo para vocês já irem se acostumando com ela, com a fórmula química dela também. Eles podem ser classificados, esses glicídios, de acordo com a quantidade, então, de estruturas que eles têm, né? Como monosacarídeos, que vai ser apenas uma molécula, que são, exemplo, da glicose, da frutose e da ribose. E aí, nós vamos ter outra classificação, que são os oligosacarídeos. O que significa isso? A gente pode ter dois ou mais monosacarídeos juntos, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma glicose mais uma glicose, que vai formar a maltose. Seria, então, um exemplo de dissacarídeo, porque são dois monosacarídeos juntos. Aí, a gente tem um outro exemplo também da sacarose, que vai ser uma glicose e mais uma frutose. Então, nós temos aí vários exemplos além destes. Trissacarídeos também, não só de outros oligosacarídeos. e os polissacarídeos, que vão ser, então, conjuntos de mais de dez monossacarídeos juntos, que vão estar aí, alguns exemplos vão ser o amido, a celulose e a quitina. Quais as funções desses glicídios, como eu já citei, uma das principais dela no nosso corpo é a fonte energética. Porém, quando a gente vai pensar também em outras células, como, por exemplo, uma célula vegetal, eles também servem de sustentação, dando o exemplo aí a celulose, né? Então, o revestimento, sustentação e proteção. Também, não só da célula vegetal, mas nas nossas células também, as glicoses, elas fazem, elas estão presentes na nossa membrana plasmática, a gente vai ver na nossa próxima aula, onde exatamente como que isso acontece. E elas também são reserva energética, aí sim, principalmente nas plantas com o estoque de amido e glicogênio, plantas e bactérias também, alguns outros seres vivos vão estar estocando. Aí nós temos as nossas vitaminas. Ó, ressaltando, não é ideia falar sobre alimentação, mas a gente vai pontuar por quê? A gente tem aqui, eu já citei em outras aulas, como no Enem e no vestibular eles gostam de trazer questões sobre doenças, sobre deficiências, nesse caso, de nutrientes. Então, a gente vai, eu vou trazer algumas, as principais para vocês só ficar ali com o realmente o necessário nessa nossa revisão. Então, quem são essas vitaminas? São moléculas orgânicas, certo? Que eu já citei, elas são obtidas através da nossa alimentação e algumas são produzidas no nosso corpo, como, por exemplo, a vitamina D produzida, a gente pode ter vitamina D através da alimentação, mas uma das melhores, poderia dizer assim, fontes, é sim a exposição ao sol e a produção dela através da nossa pele. eu já citei isso em outras aulas, aulas que eu falei do tecido epitelial. E a vitamina K, também já citei quando a gente falou de intestino, ela é produzida por bactérias lá no nosso intestino delgado. Então, a gente vai ter essas duas vitaminas sendo produzidas no nosso corpo, mas precisando aí de uma ajudinha, Digamos assim, que a gente precisa cuidar dessas bactérias, precisa tomar um solzinho, mas o nosso corpo é capaz de produzir além de uma alimentação balanceada para todas as outras. Então, elas vão ser classificadas primeiramente em dois grupos, que são as hidrossolúveis, o que significa isso? Hidrossolúvel diluída em água. E ela pode então estar sendo eliminada, por exemplo, na nossa urina. São todas as vitaminas do complexo B, B1, B6, B12 e as vitaminas C. Por isso que tem aquela velha história, não adianta também a gente, além de uma alimentação balanceada, querer repor vitamina C com medicação, que ela, o excesso da vitamina C vai sair na nossa urina, tá? E aqui eu quero destacar também essa questão de reposição de vitaminas. apesar de eu dizer que sim, a gente deve ter um aporte suficiente delas, o excesso de vitaminas faz muito mal. Então, não consuma, não tome polivitamínico sem antes ter consultado um médico, tá? Então, além das hidrossolúveis, nós temos as lipossolúveis, que vão estar sendo dissolvidas, presentes nas nossas moléculas de gordura, lipo, de lipídio, né? Que são a, tem uma frasezinha que se diz a deca, né? A, a D, a E e a K. E aqui nas nossas doenças, eu vou trazer alguns macetezinhos aqui, para vocês estarem decorando as relações delas, tá? Então, B1, vocês lembrem, então, de beriberi. Quando tiver uma questão falando beriberi, vocês já vão lembrar a letra B, B1, tranquilo, facinho, já está decorado, né? Não precisa nem pensar duas vezes, viu lá falar de beriberi, deficiência de qual vitamina? B1. É uma doença que causa problemas motores, sensoriais, tá? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas sim das vitaminas. A anemia vai estar sendo causada aí por outras doenças do complexo, doenças, por outras vitaminas do complexo B. Anemia é aquela fraqueza, né? Problemas de visão e cegueira noturna. Então, gravem aí, anota aí bem grande, cegueira noturna, vitamina A. São aquelas que vão ser encontradas nos carotenoides, principalmente. Quem aí não, quando criança, a mãe disse, ai, come cenoura, igual coelhinho, com os olhos, né? que para enxergar do coelho lá, tem até umas musiquinhas. Então, sim, cenoura, os carotenoides importantíssimos para a nossa visão. Então, vitamina A, cegueira e outros problemas de visão também. Deformações ósseas, letra D, vitamina D, lembra lá da nossa aula de tecido ósseo, a vitamina D fixa o cálcio nos nossos ósseos. Então, carência de vitamina D, a gente vai ter problemas nos ossos. Problemas de coagulação, K, coagulação, não vai escrever coagulação com K, né? Mas, é o som do K. E escorbuto, letra C, escorbuto aí, a prof de história vai, pode trazer para vocês, vai me confirmar, nas grandes navegações, existiam muitos problemas de escorbuto porque acabava lá os estoques de vitamina C, digamos assim, frutas cítricas, letra C, fruta cítrica, escorbuto. Tudo isso daqui para tu memorizar. E eles tinham problemas nas gengivas, no tecido conjuntivo, começava a apodrecer, cair tudo. Nem um pouco legal. Então, não tente isso em casa, com engenharia vitamina C. Ah, eu coloquei aqui essa tabela, já tem aí as principais fontes, doenças e as funções do nosso organismo, ficando aqui de tema de casa para vocês revisarem melhor e estudarem melhor. Eu já citei aqui as principais e as principais dicas para vocês memorizarem. E aí a gente tem aqui os ácidos nucleicos, nosso último grupo aqui de substâncias orgânicas. E eu já vou começar isso que eu disse que é uma introdução à genética porque vocês já se acostumam com esses termos que a gente vai falar muito. Glicídios, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos. Vamos estar falando disso. O que que é isso? São as macromoléculas formadas por nucleotídeos. Lembra que eu falei aminoácidos, conjuntos de aminoácidos formam proteínas. conjuntos de nucleotídeos vão formar o nosso material genético. E aquelas letrinhas que vocês já estão acostumados, talvez, do DNA, ou pelo menos já viram em alguma imagem? A, T, C, G. Por que essas letrinhas? Porque a gente vai ter, então, aqui nesse nucleotídeo, um nucleotídeo formado. Então, por essas três partes, digamos assim, o fosfato, a pentose, que é um açúcar, né? Ó, oze, pentose, sacarose, maltose, tudo aqui, já diz que é um açúcar. E essa base nitrogenada que vai estar mudando de acordo com o tipo de nucleotídeo que a gente vai ter. Se é adenina, a gente representa pela letra A. Guanina, representamos pela letra G. E assim por diante, a gente vai ver melhor essas ligações quando a gente falar de DNA. Então, a gente tem esses nucleotídeos formando aqui o nosso DNA. E aí, vocês já vão se acostumando ao DNA, formam o cromossomo lá no núcleo da célula e assim por diante. E além desse DNA, ah, quero trazer aqui antes a diferença, então, entre o DNA e o RNA. por quê? Porque a gente já está falando desse nucleotídeo, então, vamos ver o que muda aqui. O que muda é DNA chamado de ácido desoxirribonucleico, porque ele possui o açúcar desoxirribose, tá? Que vai ser aquela estruturazinha ali do nucleotídeo vai mudar esse açúcar ali do meio. e o ribonucleico vai ter o açúcar ribose. Lembra? Açúcar que a gente está falando na nossa aula de hoje, glicídio, né? Então, para estar mostrando aqui essas partes relacionadas à nossa aula de substâncias orgânicas. E aqui, para trazer o último nucleotídeo, são, então, um exemplo, é o nucleotídeo de ATP. Está vendo que ele é formado a mesma estruturinha do que um nucleotídeo lá do DNA, tá? E ele tem, então, uma adenina, uma ribose e um grupo fosfato ali. Esse ATP, a gente vai estar falando muito dele quando a gente for lá nas nossas aulas de mitocôndria, de produção de energia na célula. E aqui eu coloquei uma tabelinha para juntar todas essas substâncias orgânicas e, então, as suas formações, né? Como, para vocês visualizarem todas elas juntas, né? Aminoácidos formam, então, um polímero polipeptídeo e aí os filamentos de proteína e, assim por diante, células onde eles são encontradas para vocês revisarem. aí de 2008 nossa primeira questão. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu seu serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides como a cenoura. Essa indicação deve-se ao fato de que os carotenoides são precursores de a hormônios estimulantes da regeneração celular da retina b enzimas utilizadas na geração de ATP pela respiração celular c vitamina A necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras D tocoferal uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos E vitamina C substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes Uau! Quanta palavra que eles botaram aí difícil né? Acho que justamente para confundir vocês aí vocês vão lá que tem mais palavra difícil deve ser essa aqui né? Pai, essa aqui tá ao máximo então né? Essa vitamina A que falta aí necessária para a formação então das estruturas fotorreceptoras dessas células que tem lá no nosso globo ocular tá? De 2014 essa na década de 1940 na região centro-oeste produtores rurais cujos bois porcos aves e cabras estavam morrendo por uma peste fizeram uma promessa que constituiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada assim durante três meses arroz feijão verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores para suprir o déficit nutricional a que os produtores se submeteram foi importante eles terem consumido os alimentos ricos em A vitaminas A e E B frutose sacarose C aminoácidos naturais D aminoácidos essenciais ou E ácidos graxos saturados então aqui ó o que que eles não estavam consumindo eles não estavam consumindo gente proteína né de porcos boi então eles estavam com uma carência de proteína mas isso não é um problema quando a gente consome esses aminoácidos essenciais porque eles vão estar se juntando dentro do nosso corpo para formar então as nossas proteínas necessárias do nosso corpo eu fico por aqui gente espero que vocês tenham gostado nossa aula de hoje compartilhem conhecimento curte até a nossa próxima aula foi um prazer um beijo tchau 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 tchau